O que é isso? Ele está entrando dentro dele e pegando os itens que tem ali, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona e explico aí como é que faz, tá? Muito simples, já entrei aqui, tá galera? Dentro da fazenda e vai ter aqui os itens para a gente poder estar abrindo aí dentro da moto, tá? Que são peças da moto, muito interessante, tá galera? Então o negócio é o seguinte, para você poder sair daqui de dentro é preciso fechar o jogo, tá galera? E eu vou explicar aí como que posiciona os motores, é nessa posição, tá? A gente vai testar com o gerador também, vou mostrar o passo a passo aí como que você vai posicionar, tá? Para poder estar fazendo este bug aí, ó, não dá para a gente sair daqui, vou ter que fechar o jogo, tá? E o que você vai precisar para este bug, tá galera? De uma machadinha de ferro, tá? Você vai precisar de uma machadinha de ferro, vai precisar estar usando esta habilidade aqui de auto, automática, tá? Para poder funcionar este bug, vou mandar um grande salve aí para todos aí do grupo, do WhatsApp, tudo bem? Eu não sei muito bem quem foi que descobriu este bug, tá galera? Eu vi vídeos aí do nosso grupo do WhatsApp que está na descrição do vídeo aí, são três grupos, tá? Só que dois deles já estão cheios, mas entra aí, tá galera? Que sempre aparecem novidades e os bugs, a maioria também aparece lá. Se você sabe quem foi que descobriu este bug aí, deixe nos comentários que eu coloco na descrição, tudo bem? Eu vou fechar o jogo aqui e já volto com vocês para a gente posicionar aí os motores, tudo bem? Voltamos aqui então, tá galera? Já iniciei o jogo, então a posição dos motores, do motor seria esta aqui. Sendo que não tem uma posição bem certa, tá galera? Você vai testando, vai colocando aí e vai colocando no automático. Vou explicar para vocês aqui, vou tentar agora com o gerador, hein? Vou colocar o gerador aqui. Vamos lá. E galera, se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade do jogo, beleza? Vamos testar aqui se dessa posição fez. Aí o que acontece, tá galera? Para que você vai precisar de uma machadinha de ferro? Porque tem árvores aqui, não corte essas árvores de carvalho, tá galera? Aí o que vai acontecer? Quando você colocar, apertar no automático, ela vai passar correndo por cima, tá vendo? Ela vai passar por cima. Bem explicada aí para vocês. Aí quando você fazer isso, você vai parar o personagem no meio do caminho, tá vendo? Você vai colocar no automático e vai fazer assim. Ela vem com o controle aqui, tá vendo? Vamos lá que eu vou explicar melhor. Coloca no automático e aperta o controle, tá vendo? Ele entrou aqui para dentro, tipo para dentro assim. Vamos colocar de novo e ele sai. Aparentemente aqui não funcionou. Ó, não deu certo, parece. É só apertar no automático que ele sai, ó. A gente vai testando, ó. Ó, entrou, entrou galera. Sucesso, tá? Então funciona com o motor, funciona com o gerador. Você vai precisar da caixa da fazenda. Vocês viram aí como que eu posicionei, né? O motor ali também é a mesma coisa, não tem segredo. Não tem uma posição assim mais ou menos certa. Você encaixa ele mais ou menos desse jeito que você está vendo aí. Tudo bem? Eu mostrei ali como que você vai fazendo. E é simples, tá galera? Bem simples aí. Vamos ver os itens que a gente conseguiu aqui agora dentro da fazenda, né? Vamos ver se veio algum item interessante. Sempre vem, né? Ó lá, sucesso, tá galera? Nossa, já veio uma placa de aço, já veio gasolina, motor, targuidão. Beleza, galera? Beleza, galera? Então uma dica sensacional aí. Comentem o que vocês acharam. Se vocês ficaram alguma dúvida sobre este bug aí, tudo bem? Mostrei bem certinho aí, tá? Um grande salve aí também para todas as pessoas que estão aí no grupo aí. Tamo junto. Valeu aí por sempre estar acompanhando os vídeos. E mais uma vez obrigado aí pelos 4 mil inscritos, tá galera? Fico muito feliz por isso. Eu gravo assim, tá ligado? Porque eu gosto. E vocês começaram a me seguir, me seguir, me seguir. Tamo junto, tá galera? Agradeço vocês por acompanhar aí. E rumo aí a 5 mil inscritos. E mais 6, 7, 10, 100 mil inscritos aí. Tamo junto, tá galera? Até o próximo vídeo. Falou! Opa, não dá sinal, né? Falou! Fica. Não dá sinal.